Um dia eu resolvi deixar de ser um perdedor E a partir daí minha vida mudou Virmei uma sincera aliança com o inventor do amor Agora de glória em glória sou um vencedor Mas um dia, um dia eu resolvi deixar de ser um perdedor E a partir daí minha vida mudou, mudou Virmei uma sincera aliança com o inventor do amor Agora de glória em glória sou um vencedor Por dias, idolatrias ficaram para trás Hoje eu tenho alegria e paz O velho homem já morreu Nova criatura sou eu É minha fonte de vida, a sagrada escritura Incomparável dia Minha leitura querida Ela é a essência do amor e da sabedoria Minha leitura querida Eu quero manter o meu nome no livro da vida Mas um dia, um dia eu resolvi deixar de ser um perdedor E a partir daí minha vida mudou Meu compasso Virmei uma sincera aliança com o inventor do amor Agora de glória em glória sou um vencedor Por dias, idolatrias ficaram para trás Hoje eu tenho alegria e paz Mas o velho homem já morreu, nova criatura sou eu, é minha fonte de vida, a sagrada escritura. Que incomparável guia, minha leitura é querida, ela é a essência do amor e da sabedoria. Que incomparável guia, minha leitura é querida, eu quero manter o meu nome no livro da vida, eu quero. Eu quero manter o meu nome no livro da vida, eu quero manter o meu nome no livro da vida. Que incomparável guia, minha leitura é querida, ela é a essência do amor e da sabedoria.